Um incêndio atingiu uma residência na comunidade Piabas, no Jacintinho. A gente vai saber agora mais informações ao vivo com o William Stavares. William, que incêndio foi esse? Quais as proporções? O que é que teria provocado isso? É com você. Douglas, foi um incêndio de graves proporções aqui na Travessa Ivaldo Marinho, no Jacintinho. E eu vou mostrar a partir de agora como foi que ficou essa casa nas imagens de o Pereira. Como o acesso é um pouco apertado, eu vou pedir para o Pereira ir na minha frente e a gente vai começar a narrar aqui a situação. Existem duas casas nesse ponto que nós estamos entrando agora. Nessa primeira casa mora uma senhora, felizmente ela não foi atingida, ela não se feriu. E também a família que mora nessa outra casa. Essa casa da frente foi a casa atingida pelo incêndio. A gente vai mostrar aqui com cuidado porque a estrutura da casa ficou completamente comprometida com esse incêndio que aconteceu por volta das duas horas da manhã. Olha só o cenário, Douglas, como ficou por aqui tudo destruído na casa. O teto, o sofá, a cama, tem muita coisa da cozinha também destruída. São dois cômodos, uma casa pequena. A dona, a gente vai conversar daqui a pouco com a moradora dessa casa. E o cenário é de tristeza porque só a pessoa que mora na casa é que sabe dessa dificuldade. Você de repente tem a sua casa, compra o pouco que você tem com tanto esforço e quando olha está nessa situação. Tudo foi perdido nesta residência. Segundo a moradora que a gente vai conversar agora, ela não estava na casa no momento em que aconteceu isso. Mas de qualquer forma é um grande susto para todo mundo. Olha só como foi que ficou o teto. Pereira mostrando agora as imagens do teto com telha brasilite. As paredes todas rachadas. É uma casa que ela pode desabar a qualquer momento. Até porque, como a gente está seguindo a segurança aqui, a gente não vai poder entrar para mostrar outros detalhes nessa residência. Mas você que está em casa acompanhando o balanço geral, sem dúvida, você já viu a proporção dos estragos que foram provocados por esse incêndio aqui no Jacintinho. E no lado de fora, o Pereira está saindo com cuidado porque aqui é um trecho um pouco apertado. Do lado de fora, a gente vai aguardar o Pereira aqui com mais calma para conversar com quem presenciou e também a gente vai iniciar pela moradora dessa casa, que é a Vitória. Ela está aqui mais à frente, a gente vai aproveitar. Vitória, quando esse incêndio aconteceu, você estava em casa? Bom dia. Bom dia, não estava. Tinha saído há 40 minutos com meus dois filhos. Graças a Deus, não estava em casa, mas o susto é grande, né? Você tinha deixado algum equipamento ligado em casa? Você desconfia do que pode ter provocado esse incêndio? Desconfio que foi a fiação, mas no momento eu tinha deixado, geralmente, como todo mundo deixa, a geladeira ligada. Somente, mas nada na tomada. Foi por volta de que horas, Vitória, isso? Quando eu vim chegar, já era uma hora da manhã. Aí o fogo já tinha tomado tudo da casa. Você tem filho pequeno? Tenho dois filhos, tenho um de cinco anos e tenho um de um aninho. O incêndio, você sabe dizer, se começou no cômodo que você geralmente dorme com as crianças? Pelo vídeo que me passaram, o incêndio começou pelo quarto que eu dormia com as crianças. Vitória, a gente até conversava há pouco tempo aqui fora do ar, das dificuldades que você enfrenta, porque não é fácil. É claro que a vida, a gente sabe que sempre vai estar em primeiro lugar. Mas também não é fácil você olhar para tudo que você comprou com tanto esforço, tudo destruído, não é? Verdade. É de chorar, né? De partir o coração, porque a pessoa com tantos esforços, né? Para conquistar as coisas e perder assim, né? E para deixar para vocês bem claro que não foi a primeira vez, já é a segunda vez que acontece comigo. Sendo em outra casa ou nessa mesma casa? Sendo em outra casa. Aconteceu, perdi tudo, construí, agora perdi de novo e com fé em Deus eu construí de novo. Muito bem, quer dizer que você mora, você paga aluguel, é isso? É, vivo de aluguel. As suas crianças, quais as idades? Uma tem cinco e a outra tem um aninho. Ô Vitória, você tem condições de refazer, de comprar tudo que você perdeu? Não. Agora é viver de ajuda, de doação, quem puder me ajudar, quem puder ajudar eu, meus filhos, que dê o retribuir em dobro. Você está desempregada no momento? No momento estou desempregada. E a casa, pelo que nós observamos, não tem como você voltar mais, né? Porque está até interditado aqui por conta da estrutura que ficou comprometida, está tudo rachado. Verdade, não tem como voltar, fora as casas dos lados também que estão comprometidas. E é assim, é Deus na frente de tudo. É verdade, Vitória, e a gente fica na torcida para que você possa se reerguer, você possa refazer a sua vida. É, em outro lugar, porque aqui está tudo comprometido, conforme nós, você acabou de citar e nós acabamos de acompanhar. E a gente vai aproveitar para falar com o seu Moisés. O seu Moisés, nessa primeira casa, quem mora é a sua tia, é isso? Bom dia. Bom dia, minha tia que mora ali. No caso, quando estava acontecendo isso, era uma meia-noite, quando estava acontecendo. Quando eu me acordei, eu vi, eu estranhei, vi o rapaz pulando aí. Aí depois me pediram martelo, porque eu vi que estava saindo fumaça lá no fundo. E do lado de cá ainda deu para salvar as coisas, geladeira, televisão, guarda-roupa, armário. E foi assim, foi rápido. Foi rápido. Se demorasse mais alguns cinco minutos, dez minutos, o fogo tinha lastrado. Aí o menino começou a jogar água. Depois, com dez minutos, o bombeiro chegou. Moisés, a sua tia que mora nessa casa é uma pessoa idosa? É uma idosa, tem 73 anos. É aquela senhora que está ali em cima? Exatamente. O nome dela é Petrúcia. A dona Petrúcia está, inclusive, ali. O Pereira consegue mostrar a dona Petrúcia. Ela estava até conversando há pouco tempo com a nossa reportagem. Quer dizer que você, no momento, foi um grande susto. Você fez de tudo para ajudar. Outros moradores também ajudaram, não foi, Moisés? Ajudaram, graças a Deus, pelo menos que ajudou. Que Deus abençoe eles. Primeiramente, foi Deus. O escape, né? Que mandou esses meninos para ajudar e deu tudo certo, né? Agora, a nossa amiga aqui é que está passando por essa situação, né? Que queimou tudo dela e ela não tem emprego, né? O que importa é isso. Ela tiver uma oportunidade, uma chance de ser ajudada. Que Deus abençoe, né? Exatamente, Moisés. Muito obrigado também, viu? Pelas informações, pela recepção. E aqui do lado, a Vitória, né? A Vitória, a gente acompanhou aqui atentamente o depoimento que foi feito por ela. Ela é mãe de duas crianças e você perder tudo que você tem. Ela está desempregada no momento. Inclusive, tem a chave Pix da Vitória. Quem puder ajudar, ela está morando no momento. De ontem para hoje, ela está se acomodando na casa de parentes, aqui próximo da comunidade. E a casa, ela não vai poder voltar para casa nesse momento, porque a gente viu como é que está a situação. Eu volto com você, Douglas. Williamis, muito obrigado pelas informações. Que Deus abençoe a Vitória. Que você que está na audiência agora, nos acompanhando, possa, através dessa chave Pix que aparece, que o Williamis acabou de falar, ajudar. Porque a Vitória falou, né, Williamis? Já vive com tanta dificuldade. Tem um filho de cinco, outro de um ano. Essa casa é alugada, está morando de favor na casa de parentes. Chegou em casa, teve um susto danado. Os vizinhos também. A gente viu aí e tem as imagens do incêndio terrível, gente. Você já vive mal, com enorme dificuldade, né? Com uma dificuldade tremenda para comprar qualquer coisa dentro de casa, um ventilador, ou seja, uma geladeira, ou uma cama. E, de repente, você perde tudo. E tem que recomeçar do nada. O que já está difícil, já está ruim. Se agiganta, fica ainda muito pior, muito mais complicado. Então, é que, se você que nos assiste agora, pode ajudar. Está na sua casa, está no seu trabalho. Tem uma empresa, tem um negócio. Fala, ó, eu vou ajudar a Vitória. Então, esse é o telefone, tá? É a chave Pix da Vitória. O número é esse. Eu vou falar, é o 98222-5017. 98222-5017. Pode ligar, tira a dúvida. Eu posso ajudar com o quê? De que forma, Vitória? Porque esse incêndio que você está vendo aí agora, foi na casa dela. Mora ela e dois filhos. Ela está desempregada. Essa casa é alugada. Está morando de favor. Ela perdeu tudo. As crianças estão precisando. Então, se você que está na audiência, pode ajudar. Ajude. Esse é o canal para que você possa encontrar a Vitória. Ligar, conversar e dar ajuda. A contribuição que você pode dar. Pode ser 10, 15, 20, 50, 100. O que você puder, gente. A gente já sabe, todo mundo já vive muito mal. Muito apertado, muito aperreado. Mas se você pode ajudar a Vitória, então ajuda. Muito obrigado, então, William e Stavares, ao vivo, trazendo as informações aí desse triste, terrível incêndio que aconteceu por volta da meia-noite, segundo esse vizinho lá na casa da Vitória, né? Que luta!